Pelas redes sociais, os participantes do rolezinho alertam o grupo sobre a ação dos policiais. Se a Giro tá aqui pra parar rodando, tá, acho que tá tudo rodando também. Sem contar da operação que eles vão fazer, não sei se é verdade. Tá achando que é, viu? Em Anápolis, centenas de motociclistas se reuniram para comemorar a virada de Natal dando um rolezinho pelas ruas. Mas a ação criminosa foi barrada pela polícia militar, que fechou o cerco contra os infratores. Em pontos estratégicos, os motociclistas eram surpreendidos pelos militares do CPE da cidade. A operação realizada na madrugada de Natal resultou na prisão em flagrante de três pessoas. 26 veículos foram apreendidos e emitidos 70 autos de infração. Equipes de CPE Anápolis receberam informações aí via Copom, onde cerca de 100 motocicletas estariam praticando o tal do rolezinho aqui na cidade de Anápolis. Então, eles subiam a Avenida Brasil e desciam pela Avenida Universitária, empinando essas motos, passando em cima de praças, subindo em cima da calçada, acelerando essas motos de forma violenta, causando aí um grande desassossego para a comunidade e trazendo medo para os pedestres. Essa mesma operação aconteceu em diversas cidades de Goiás. O objetivo das autoridades era coibir o famoso rolezinho, quando motociclistas cometem diversas irregularidades no trânsito, como rachas e manobras perigosas. Conforme a polícia, esse tipo de encontro coloca em risco a vida das pessoas. A polícia militar de Goiás, através da CPE Anápolis e os batalhões aqui da cidade de Anápolis, combaterá esse tipo de crimes aqui na nossa cidade e esse rolezinho será combatido. Em Senador Canedo, motociclistas com escapamentos adulterados fizeram muito barulho, incomodando os moradores. Além disso, os veículos estavam rodando sem retrovisores e até mesmo sem as setas. É lotado de polícia para cá, Zé. Se estiver rodando para cá, já sai daqui, que aqui está lotado. Isso daqui é modelo. A operação conjunta em Rio Verde, entre a polícia militar e guarda civil, resultou na apreensão de mais de 10 motocicletas. A mãe de uma pessoa detida se revoltou com a atitude do filho. Vai ficar com a presa. Vou pegar a luz. Não se repita os pneus dela, não. Vou parar o pneu dela.